O civismo está no passado, que passa pelo presente, que continuará no futuro. Estavam nos avós Dona Maria e Seu Pedro, que levaram o neto Rafael de apenas dois anos e meio, para aprender como a data é importante. Eles gostam, né? Em casa ele fica fazendo marcha, soldado, então a gente veio trazer, apreciar o desfile com ele. Muito importante trazer as crianças e desde pequeno iniciar esse dever cívico. De quem você gostou mais? O civismo estava no delegado regional de polícia, que desfilou com o filho Davi nos braços e também no pequeno, que já aprende desde já o que é responsabilidade. Trouxe os dois, né? O outro ainda está de bebê conforto, então não tem como trazer. Mas o Davi já está com dois anos e meio, então já acompanha o papai. A polícia viu? O respeito à pátria estava na Dona Amparo, que com 95 anos estava lá em pé o tempo todo, toda arrumada, da cabeça aos pés, só para assistir o desfile de 7 de setembro. Eu adoro, né? Adoro o 7 de setembro, o desfile, muito bem organizado, bonito. O 7 de setembro estava nas cores verde e amarelo, que enfeitavam o palanque. Estava na garotinha, que mesmo com frio, acompanhou atenta cada detalhe do desfile. Estavam nas crianças que, alegres, dançavam ao som da banda. Estava também no PM Mirim, Antônio, de apenas 5 anos, que mesmo cansado do desfile, não deixou de ficar até o final da comemoração. O que você achou de participar do desfile? Gostei. O 7 de setembro estava na voz de Ana Clara. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo herói cobrado, retumbante. O patriotismo estava na luta pelo pão de cada dia do seu José Barbosa, de 72 anos de idade, que com garra e criatividade, há anos acorda cedo para fazer valer o sustento. Essa dúvida, um pouquinho, está chegando lá, né? Vale a pena ser patriota. É, exatamente. Vamos lá.